Música Quando a bachada do Manduca vai reboliços de China Esquitadas orientadas e uma garrita correntina E o Iriba Rio Grande em seco com toadas boinas E telemate pelos cantos do compasso da chamarra E o Iriba Rio Grande em seco com toadas boinas E telemate pelos cantos do compasso da chamarra O chinare do lado da estância se a prepara já faz dias Segundo-se a basilícia vai trazer várias famílias pra escutar o tom Hortázar E o gaiteiro Malaquias e um cantor da rossoroca que canta com galhadinha E dele mate pelos cantos do compasso da chamara E da juca e saiba nunca, ele é cojo neguita E dele mate pelos cantos do compasso da chamara E da juca e saiba nunca, ele é cojo neguita Oi, Elie! Minha filhada, Elie! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Minha filhada, Elie! Minha filha, suas velhas te continuam Minha filha, sua filha, sua filha, sua filha, sua filha E dele mate pelos cantos do compasso da chamara E te ajude saimanduka, dele cujo neguita E te le mate pelos cantores, o compasso da chamada E te ajude saimanduka, dele cujo neguita Aprende